Meu cadeiro, o da... Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra SMzinho. E se você está se sentindo cansado e está querendo fazer aquela gameplay de alto nível, eu sempre recomendo a ROX ENERGY e se você usar o cupola na AP vai ter 15% de desconto em todos os produtos. Lembrando que são energéticos de vários sabores, é só você escolher o seu e ser feliz. E finalmente as camisas do imundo acabaram de sair, então toda a linha de estampas está sendo confeccionada pela loja, loja.com.br barra SMzinho, então já entra lá para dar aquela averiguada e garantir a sua estampa, inclusive ficar ligado nas promoções e novas linhas que sairão em breve. E aí, você? Você mesmo está afim de dar aquela cassinada no grau para fazer aquele dinheiro maravilhoso? Pois é, estamos agora com a Betano e usando o cupom LARAPIO, além de você moralizar o procedimento você ainda vai ganhar um bônus na sua recarga. Pois é, são vários tipos de apostas que você pode fazer, apostas esportivas, apostas de e-sportes também, inclusive cassinos online, não tem poker, blackjack, jogos de roleta e muito mais. Então já sabe, quer brincar de cassino? Quer fazer dinheiro? Vem com a Betano! Mozi! Estamos iniciando a nossa cassinagem, lembrando que a nossa cassinagem se localiza na Betano, exclamação Betano, quem estiver na stream e quem estiver aqui no YouTube, aqui na descrição tem as informações da Betano tranquilamente, fácil, rápido e ligeiro para você ter acesso. Lembrando que usando o cupom LARAPIO no primeiro cadastro você ganha aquele bônus e ajuda a gente a moralizar no procedimento com a Betano. Lembrando que cassino também é um ambiente de gente grande, é um ambiente que você não pode contar que vai ganhar, a única coisa que tem no cassino é sorte, infelizmente a sorte é uma parada muito passageira e existe muito tempo de azar. Então cuidado, se você for cassinar, use uma grana que você não esteja precisando que é só para brincar e ver o que é que dá, tá bom? e cuidado. 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 Rubi39 Colopão, presta atenção. Um homem. Rubi39. É. Tem um homem do bigode lá. Eu já perdi dinheiro nessa porra. Mas já assim? Me diga qual foi a mesa que a gente não perdeu dinheiro. Me diga aí qual foi a mesa que a gente não perdeu dinheiro. Essa sala já me deixou liso diversas vezes, mas eu vou provar para o mundo que nós ganharemos um. Agora o caba de Minas Gerais ele tem um problema certo com o relógio, né véi? Ele está ali só matando a gente. Se quiser deixar o lugar aí para nós, eu estou aqui na... O caba é em inglês, pô. Aí chega na hora. Só diga, já. Já? Ah não, quando você terminar essa partida aí eu... Sinto a porta. Eu empurro. Vem ligado que vai ser nos códigos, senão os cara entra, viu? Quando ele falar papim, baquígrafo anão... Fica certo. Quando eu falar Recife é lindo, tu tá ligado já o que é. Claro com isso, cara. Que necessidade, cara. Primeiramente Recife é lindo, pô. Cid e card de South Insurance, betes are open. Betes are open. Põe dois X aí, o que? Meu colega é tão engraçado, eu me apologize. Por quê? Ó, ele não tem não, ele não tem não. Tu tem dublê essa porra? Parece que ele tinha. Toma. Ele é bonitinho, né? Papim e gatufa não. Ei. Fome. Pois é. Recife é lindo. Ó, deu. Recife é lindo. Para com isso, cara. Você já espalhou demais, já. Menino, quase, viu? Faltou pouco. Tá sabendo... Eu tô sabendo, Victor, da resenha do Recife é lindo. Não. Agora eu que pergunto foi isso. Para quê? Entendendo? Qual é a necessidade? Ô, colopa. Tamo aí, viu, colopa. Menino, faltou pouco para dar um B.O. ali, ó. Aí é foda. Ninguém perde carta. Ninguém perde carta. Dá um problema da pé. Qual é a sua escolha? Toma aqui. Bota aí de ligar o A. Não vi não, Magão. Foi o que houve. Qual é a sua escolha? 8. Tá bom. Bom movimento. Qual é a sua próxima decisão? Pera aí, um cuscuzinho com sardinha. Nunca mantém a comida, velho. Coisinha é bom demais, né? Top, hein? Bom demais, homem. Patrimônio Nacional do Mundo. Coisinha com costela, velho. Tá bom também. A minha... Minha dignidade está fazendo ali. Coisinha com costela. 19 para o Dillard. Parabéns pela vencedora. Muito bem. Muito obrigado. Ah, olá. Zafa. Ah, chegou o seu. Ah. Eu tô aqui dentro das sete. Você... O Vitor abriu a live dele aí. Eu desmutei aqui, ó. Você tá dentro das sete, Zafa, mas... Desde das sete, não. Desde as 18 e 58. Multado. Então você não tá aqui. Tô. Ô, Elon. Elon, dá uma vaga aí para esse... Para esse inundante chegar atrasado aí, vai. Qual que é a mesma? Aí, Zafa. Rubi 39, meu amigo. Rubi 39. 39, Rubi. Zafa, você tá com medo? Toda vez eu já... Toda vez eu já deixo. O que não pode é a 40. Anotei. A 40 e a 27. 27 não pode, não. Isso aí é a 40. Tá. Tamo... Relativamente... Ok. Tamo... É. Um beiro. Um garapis. Colopo. Um garápio, né? Vamos garantir um 18 aí agora, pelo menos. É. Eu vou só solicitar, né? É isso. Não. Hoje é dia de ficar rico milionário. Calma. Calma. Entendi. Ô, 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 Colopa. Tem a mãe aí, Colopa. Entendi, ô... Magão. Que merda, né, velho? Se eu chamar de avião, tu sobe, Colopa? Que também. Ô, carai! Aí, cara. Um homem. Carai, quase sentei. No meu colo? Agora... Agora eu lisei. Agora, pô. Eu vi que você sentou, que eu não sentei. Por isso mesmo. Rapaz, eu... Um homem. Sabe por quê? Eu tava pensando em dubléar anteriormente, mas eu lembro que os meus últimos doubles, no 8, só vinham um 3 ou um 2. Posso te falar? Tá estranho dubléar ultimamente. Pra caralho, velho. Tá estranho demais ultimamente dubléar. O dublis tá bizarro. Miller Schultz 15. É. Busco. Exabustos. Exabustos, tranquilo. Olha aí, ó. Também. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. 15 em Kerbio. 15 no... No azul. 25 no azul, 25 no Kerbio. Pra começar. Vamos começar, então. Vamos começar, então. E ataca aí com 11, né? Cadê o Pato? Cadê o Moses? Pois é, bicho. Cadê o Pato? Ó. 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 Viu? Como é que tu sabe disso, hein? Ó. Tô contando... O mundo. Ei, ei. Começou. Ele quase deu uma carta vermelha pro cara ali. É. Faltou pouquinho. Ah, só mais garantia foi isso. Me dá uma dor de novo, então. Hein? Cartolouco? Quem é cartolouco? É um imbecil que perdeu uma fortuna. Todo respeito a ele. Dinheiro pouco. Dinheiro pouco. Dinheiro pouco pra ele. Isso aí é... Dinheiro de café. Quero cem mil pra ele. Quero cem milzinho. Ele perdeu o comentário. Tá gravando pra vocês aí também ou só pra mim? Tem umas horas que deu uns perifícios aí. É. Tá distribuindo até agora? Tá. Vou ficar. Ei, fica aí. Fica aí. O cara falou assim. Flamengo e Corinthians. Ah. Vou fazer uma aposta. Acho que ele apostou que não ia sair gol. Uma porra dessa. Ah. Que não ia ter gol, não. 100 mil. Deu 7 minutos de jogo e ele perdeu a aposta dele de 100 mil reais. Que pariu, velho. Mas se ele ganhasse também, negão. Era um milhão e pouco, viu? É, no si, né? Mas também numa porra de um jogo da segunda final não vai sair um gol. O cara tem que apostar muito mesmo, assim, ter muita fé. É. Caralho, ele ganhou. Ele ganhou dele pra caralho, vou falar. O misto é porra de apresentar que o Flamengo era campeão. Agora... Mas a ódio pro Flamengo ser campeão não tava boa, não, pô. Todo mundo sabia que ia ser campeão. Ah, menino. Não. Que isso. O quê? Não. Agora vai falar que o Corinthians em algum momento teve favoritismo, chance. Não. Agora eu vou lhe dizer. O Jabu apostou mil reais e saiu com sentimento, vô. Que isso, velho. Acabei de chegar. Você falou que o cara tava bom e já começou os 20. Sou eu o problema, né? É. O Jabu apostou na vitória dos pênaltis, velho. Filho da peste, mano. Ei, ei. Calma. Eu tava de olho na Betana aí, pô. Quando eu tava indo pros pênaltis, tava de igual pra igual aí a cotação aí. Pra quem apostou no finalzinho na aposta ao vivo. Rapaz, é um curtozinho, mano. Tá bom. O que você aposta aqui, velho? Eu quase infarto, mas tudo bem. Ainda bem que não... Foi pros pênaltis. Foi quando tomar logo o remédio pra botar e abaixar a pressão. Vai botar as tiras mesmo? Botei, botei, mas não deu certo, não. Porque eu apostei pro jogo normal dos 90 minutos, né? Aí saiu o empate. Perdi. É, Nilson. Eu fiz uma aposta que tinha pelo menos oito itens na minha aposta. Saiu um, é muito. Tem semirred. Vai, Kerby. Você tá parecendo eu, velho. Só pega a cartapanga. Só não. Nossa, o Vitor também? Então o que que é isso? Deixa conversar com as nossas amizades. Olha o Xavier! Olha o Xavier ali, amigo. Olha aí, o garapiante. O menino é um menino, um homem. Pelo menos... Ele tá horroroso aqui, hein? Vamos lá? Vamos. Xavier, tá ligado, né? Pode pedir que é um 10. Pode pedir, Xavier, que é um 10. Ou então se quiser dublir essa porra, é um 10. É um 10. É um 10. Eu cheguei no 13. Eu tô com 13. Pode pedir que é um 10. Hum... Aí, ó. Um 10 pro Nul. Em 12. Aí outro 10 agora. Então, 7, os meus comprimências pro nosso lado, 20. Tiveram 15 agora. Hum... Que tá diferente, né? Vão 10 vem pra mim, né?! Tenho 10. Iria ter o 21, Vitor. Essa é um 17. Kalil, mãe, Jexan... være, vamo torcer aí, né? Vamos petalsir né? Não, não, não Não, não. Não, não, não Meu amigo Acho que é eu mesmo né véi Não é possível Oi, puxada Senta Eu quase peguei Eu pôde colocar a cadeira aqui Também véi É isso Eu pôde a mão na cadeira Quando eu botei a mão na cadeira É tomar a cadeira da minha mão Ai que Deus Puxada né Eu vou colocar Oi? Acho que eu não sei, não. O Duque tá atrelado em serviço, o Alex tá parecendo um rei, num trono. Então tu vai fazer o que agora, depois da cassinança? Depois eu vou tomar no cu, velho. Vou gabirar. Nossa, velho. Que que é isso, gente? Mas o que que é isso? Eu vou apostar no Motinha e no Xavier mesmo. Vou apostar no seis mais não. É só lamura e tristeza. Tá foda, pô. O segundo eu acho que eu pego, Zanfa. Eu vou contratar uma senhora que eu conheci, uma encruzilhada. Olha aí, ó. Fala que o meu rapaz tá mais nele. Vale, vale, diga. É, 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 Zanfa. Aposta de outra aí. O problema é isso. Acho que é todas apostas. É? Vai lá. Já vai, já. Tá. É o treze, né, Zanfa? Pediu treze. Não, pediu treze, meu amigo. É problema, meu amigo. Mas vou contratar a senhora com esse meu encruzilhado pra ela fazer um negocinho pra gente, que o negócio tá feio demais, pô. Tá ruim, tá ruim. Tá complicado. Ah, não tá fácil. Balançar um cheiro de sapo seco na quinta-feira à noite na encruzilhada do cemitério, porque... Zanfa, o chapão vai cair, o chapo. Quem? O chapo? O chapo primeiro. Ah, tá. Olha lá, ó o Vitor com aiz de novo. Puxou um aiz pro semenzinho. É, olha lá, agora vem a merda. Pingo, olha lá. Como sempre? O cara... Graça mesmo. O cara vem no morango, o Pavito vem na jaca. Não, sou eu mesmo, véi. Sou eu mesmo. Apostei no Xavier e no motinho, ó a merda. Como assim o Vitor vai dublir aqui, véi? Que isso, Vitor? Boa, muito boa. Que que é isso, gente? Tá usando droga pra caralho, véi. O Vitor tá puxando ali com voltada com essas cartas dali, ó. E o Vitor tá ali, ó. Ficou amalhando mais lá. E agora? Alegria! Quinta-feira da alegria! Bora! Bora, vamo, puxa! Vitor, 7 de infância para o Vitor, congratulações. É! Pessoal, cara, é... É! Patei de um canto e ganhei de outro. É! Vamo! Tá! Assim caminha a humanidade. É, ok. É, Zanfão, não é pra Uchivito, não, pô. Pô, chotei, vá! Por quê? Vou dar um azar da pô, bicho. É! Onde tu bota a mão, tu mata, pô. Eu tô ligado, Daryl, faz tempo. Um, dois, três. Hum... 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 É, sequência ou não, né? É, 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 sequência. Vai ganhar uma bandinha aí. Pô, ó. Pô, ó. Pô, ó. Mas vai no split, não. Tu acha que eu vou splitar ele com 10? Pois é, sei lá. Vai que um dia tu tá inspirado aí. Pô, ó. Professor Jason, 10, meus cumprimentos para o seu Flash. Flash. O que é a sua escolha? É Flux, cara. Flash é herói. Olha lá. Agora o Xavier, velho. É, olha lá. Tá numa play da peste, hum. Quer, viu? Quer, tu vai pedir o que, quer? Fica por aí mesmo. Ah, vai pra puta que pariu. Não, porque eu segurei, mas pra cumprimentar o Fábio aqui também, veio. Aí você foi falar com quem? Fábio Cogurus. Pois é, pô. Esse é o seu problema. Tá ruim? Tá não? Hum... Falou com quem? Fábio Cogurus. Pois é. Tá ruim? Tá não? Tá ruim? Você falou com quem? Tá bonito hoje aqui não, Fábio. Não tá bonito. Ó. O Malvito também tá muito quietinho. Tá muito... Calma! Tá muito miúdo. Vamos jogar videogame, Zanf. Vai devagar, Zanf. O Malvito vai dar... Vai dar aquele velho doblio. O bicho tá malhando o maxilar lá, já. Vamos de light. Vamos light, Zanf. Zanf, vamos devagar. Na serenidade. Devagar. Não, a serenidade tá aí, mas a vitória não tá, né? Mas isso aí é o... É data rally, né? Isso aí é besteira. Ninguém pediu, foi? Eu pedi não, eu deixei pra lá. Vai, vai, quer. Eu dublei, ó. Eu dublei. Só vem carta pequena, pô. Proabilidade de vir uma carta alta é grande. Toma aí a carta grande aí. Toma aí. Essa pica aí, ó. Do tamanho de... É gigantesca a carta aí, ó. Isso. Vai. Olha aí, ó. Tem não, né? Tem não, ué. Carta baixa, tem não. Ele não. É o Pert. Ele aí é jogador, né? Vai. Ele é o filha da puta, né? Dá um burguelo aqui. A partir de agora é que é carta alta. Vai embora. Vai, vai. Some. Tropece, cai de cara no chão. Porra, vai tomar no cu. Carai, véi. Vai tomar no cu. Mas tem o cara, pô, puxa 50 mil carros. É, ele ainda deu o destino dele, véi. Cara aqui, pô. Não, mãe. Pra que vocês estão nervão? Vamos na serenidade. Não, joga tranquilo aqui. Jogando de boa. Jogando o Holyfield. Cadê o pato, véi? Vai embora. Todo mundo gostou. Vai embora. Cadeira tava quente, é? Viu que o exato tava quente? Eita, vambora. Cadeira tá suja demais. Agora sou eu e você, meu gostoso. Silvio, obrigado pelo seu segundo mês. Salve meu corno azul. Mais o mês finalizando aquecinagem no grau. Manda um salve para o bezerra calcinha. Um abraço. Um abraço pra o bezerra calcinha vermelha. E vou ver se sobrou alguma correzinha. Meu amigo, o que tem que vir de carta alta agora é brincadeira, pô. É isso aí, pô. Vamos ver, né? Qual desse... Qual do mundo? Tem como? Ó, dois morangos, ó. Um morango, outro morango. Olha ele aí, o morango. Nossa senhora. Olha o morango que eu recebi aí. Um morango e duas jacas. Olha o morango que eu recebi aí. Olha aí, ó. Filha da puta do Xavier. Meu amigo. O cara jogou todas as cartas caras do negócio e... Vitor, bicho, tô com dinheiro de tu aí. Se fosse tudo, não guiava, pô. Rapaz, eu pensei, mas esse cara... O Horácio, ele é um pouco hostil com as pessoas que adoram ele, né? É. 12 horas. Mais um aí, pra gente ver o que acontece aí. Não, pode pedir. Não, tem que pedir, né? Não, vai vir outro 9, ó. Em sequência aí, ó. Toma aí o 9 aí, ó. Pode pedir. Caramba. Aí pode pedir. Pior que é o 13, Vitor. Ainda com o Ice ainda. Aí, ó. É isso. É isso. Porra, o que é isso? Pelo menos empato com ele. Também, véi. Tô precisando. Estourou. A gente não pode jogar nem mais em Azur e nem mais em Rubi, pô. Vai jogar onde? Vai jogar onde, então? Vamos embora. Tem uma mesinha, tem uma mesinha russa. Véi, pega outra mesa aí, pô. Pelo amor de Deus. Empatei o quê? Pou, tá mesa russa, pô. Eu perdi, Almira. Meu Deus do céu. Que negócio cinista, pô, véi. Eu vou procurar as mesas russas aqui, porque não é de Deus, não, mano. E lembra do que você me acusava, né, Vitor? Tá dando certo, não? Vamos, vamos pôr outra mesa, pô. Tô procurando aqui já. Vamos de novo. Ó, véi. Um cara, um motinho, deixou de apostar, ó. Olha, Vitor. Calma. Tamo bem. Cara, o Vitor tá tirando uma sequência atrás da outra, velho. Tá atrás da outra. É o que tá livrando. É o que tá livrando. Eu vou permanecer. É o que tá mantendo ele no jogo, né? O que tá me deixando vir vai sair, ó. Eu que tô postando aqui atrás dele aqui é que tô levando só a fome. O que você gostaria de fazer? Eu achei uma Black Jack aqui, italiana. É italiana, vai lá, é de quanto? É 25. 25? Fábio, né, me excusa? Rapaz, eu vou... É, eu vou... Não. Só cocô. Não tenho medo de você, não. Tenho sim, muito. Miserável. Cocô. Cara, ainda bem que tu pediu, KERB! Caralho, KERB, você ajudou a mesa pra caralho! O cara ia fazer 21 de novo, velho. Puta que pariu, velho! Se o KERB não fosse maluco... É. É, né? Porra, velho. Se quer pro time, eu vou jogar pro time. Se eu não jogar pro time, meu amigo... Então bota pouco dinheiro, né? Botando não, betando, eu tô te fiado. Botando aí, bicho. Botando... Botando aqui meio de gás, pô. Botando. Botando aqui meio de gás, pô, botando. Botando aqui, né? Toma, tem botinha vai sair, vizão. Vamos, amigo. Manda um mais aí, homo. Obrigado, porra! Obrigado, Kenilso! E esse 10 eu aceito, hein? Eu dublei essa porra aí pra gente ver o que é que dá. Dublei também essa porra aí, vai, Kenilso. Eu quase peguei. Eu vou ligar. Tava ligando também pra caralho. Tava ligando pra menino pra caralho. Ah! Bom, ele pediu. Ele pediu agora. Apai, quem tá pobre é o Jeff Bezos, pô. Que tá em terceiro ônibus rico do mundo. É agora. É o doble agora. Parou ali. Parou ali o doble aí. Parou ali o doble chegou. Parou, dubliou. Vem. Isso, meu filho. Agora tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado que tá ligado, né, Kevin? Não é que é o cara. É ele. É ele. Ele joga dois. Mas é. Ele busca. De 20 pra baixo é empate. Se tu tivesse ficado, Kevin, ele tinha estourado, então não tinha ganhado. Mas beleza. De 20 pra baixo é empate. Marguelou. Pegou 20 e empatou. Mendo que isso é derrota. Olha o Colopan ali. O Colopan vai ficar aí, ó. Vai. Agora tu sentar na ponta ali é perigoso, velho. Mas volta. O Zan foi sentar ali, viz. O que eu posso fazer é o seguinte. Eu tô tentando clicar. Se eu pegar, peguei. Ai. Clica na minha de aposta, ô Zan. Agora não, Kevin. Agora não. Deixa eu... Próximo. Por que isso vai ficar na ponta, é isso? Isso. Por quê? Porque isso é perigoso, meu filho. Falaram. Tu é droga, pô. Isso é perigoso, velho. Ah, meteu essa. Ó o caralho. Vitor, você já fez cinco sequência. Cara... Mas é porque você tava multado. Você não viu o quanto de dinheiro já o Xavier fez. O Xavier já feimeu o saldo só de lateral, pô. É. O homem tá... Tava perigoso aí, vim. O que foi, Dobielis? E aí? Vem nessa porra aí, velho. A todos não ganham dinheiro. Vem um sete nessa porra. Vem um sete. Felizmente, faltou só cinco. É que eu não pedi com vontade, não. Só veio só do sete, só veio dois. Vem um sete agora, vai ser bonito. Mandeu um sussurro aí, Zan. Ai, não. Xavier. Ó. Xavier. Agora, só veio agora, Del Tut. André falou que vai sair. Ah, não tem a vixo não, caralho. Mandeu um sussurro pra você. Sussurro o quê? Na Twitch, é sussurro. Que sussurro? Pra que isso? Ah, mensagem, pra você ver, rapaz. Pô, aí eu vou ter que fechar, sair aqui, pra olhar. Então mole não, pera. Calma, respire. Fica comigo aqui. Qual tu quer? Aí parou, velho. Aí parou e deixa ele jogar lá. Deixa ele jogar videogame ali. Eu ia pedir, porque... Deixa esse filha da puta jogar videogame. Manda ele se fuder. Cara, não veio nem um 10, cara. Não veio nem um 10, cara. Ó o tempo que não veio um 10, velho. Vai dar não. Oi. Zanfa, é bora. Eu tô clicando ali, onde você falou. Não é pra clicar. Vamos sair, hein, Tommy. Nossa, eu botei 30 reais. Meu Deus do céu. 30 conto besteira, pô. Tá bom, tá bom. Saiu errado, mas saiu bom. Vamos ver se eu fudei a mesa mesmo, né? Meu... É, não ia adiantar de nada. Ah, não. Ele ia pegar um 3 do mesmo jeito, ô Patrick. Não ia adiantar de nada. Ó. Tô empatado com ele ali. Bora. Nossa, mas tá travando. Tá travação, né, velho? Tá miserável. Eu vou ter que parar, né? Olha. Ah, mas tá de boa. Pra vocês, tá travando mesmo aí, velho? Uma travação, olha aqui. Eu tô com medo, hein? Os moços, eu posso pedir, irmão. Não sei se eu vou explorar a mesa. Pede pra ver, pede pra ver aí. Deixa quieto. Deixa ele comer aí, essa carta aí. Agora deixa o outro 10 com ele agora. Ah, fodeu. Ah, eu também acho que fodeu. Você não devia ter pelo esquerdo, né? Olha lá, é o 10 dele, ó. É o 10 dele. Uuuuh, Izabuki! Meu amigo Pato! Venha mais vezes, Pato! Vou fazer uma aposta, você sai do Discord dentro do novo dando boa noite, pelo amor de Deus. É a primeira vez que eu ganho, velho. Primeira vez. O negócio aqui tá sério, Pato. O negócio aqui nós tá... Se abraçando pra todo tipo de mandiga aqui, viu? O negócio tá feio mesmo. Mano! Tá, pô. Eu vou sair, eu vou sair, não. Deixa fechar a porta. Pisa Busto. Fechou. Não, deixa rolar as cartas, aí eu saio. E venha o Deus, o Deus, o Deus, é... Tibérius. Tibérius, a mãe de Jexa. O que eu tava apelando pros deuses antigos, tá feio mesmo, né? Todos eles, todos eles. O Horácio ali é pesado. O Buck. Olha o Buck aí. O Buck já fodeu a mesa, já. Nossa Senhora. Rei? Ué, Douglas. Não, sete não, velho. Começou com política, velho. Só que toda quinta é uma politicagem, velho. Véi, de novo. Olha o Xavier ali, ó. Olha o Xavier. Eu vou sair do Discord. Peraí, peraí. Ele está em 13, 19. Eu sempre gostei. Ainda dou. 10, 15, Messi. Eu sempre gostei. Tem que dar boa noite. Tem que dar boa noite. 10, 13, Interbox. É. Foda-se. 15. Malca. Ele está em 15. Nem falei entrar agora, viu? A sua jogada modificou completamente o rumo desta mesa, Victor. Vamos ver aqui, né? Porque agora vem um 10, né? Agora sim. Caralho. Xavierzão aí está jogador, viu, velho? Xavier? Ô, Xavier. Fala no Moze aí, Xavier. Para a gente ver se você é real mesmo. Se você é real ou Barça. Se você é real ou Barça. Puta que pariu, velho. É. Deixa o 10 para ir lá. Infelizmente, quem tem menos que 20 aí, está ligado, né? Nós já ganhou aqui, Victor. Pode ficar tranquilo, nós já ganhou aqui. Tem certeza? Absoluta. Ganhamos, pô. Isabu! Eu falei. A sua jogada, Victor, mudou completamente o rumo desta... Porra! É isso! Coragem! Boa noite! Boa noite, meu amigo Pato! Caralho, Patinho. Boa noite, Kalilho, Jex, a mãe. Paulo! Cadê o Paulo? Paulo? Sei lá quem é Paulo. Chegou aí. Para tirar foto da mesa. E é isso aí, galera? E aí? E aí? E aí, Pato? Faz isso a noite todinha. Estou entrando e saindo aqui, viu? Eu vou entrar e saindo ouvir a noite todinha, amigo. Vai ser maravilhoso. É maravilhoso. Na minha época, era mais difícil fazer isso com ele. Era? Tá bom, né? Vou até agradecer a minha menina aqui.